Olha gente, eu saí ali pra comprar uma tinta, pra eu pintar esse quarto aqui pra eu poder mudar. Tem três semanas que eu mudei pra cá, mas como todos sabem, eu venho sendo vítima de algum tipo de importunação por parte de gente. Pois bem, eu saí ali pra eu comprar uma tinta, o correio veio trazer um equipamento aqui do Jackson de São Paulo e alguém atendeu o correio lá no portão e disse que eu me mudei daqui. Eu tô aqui, ó. Tô aqui no meu endereço normalmente. Então eu tô mandando esse vídeo pro dono da casa. Qualquer pessoa que atender correio em meu nome, porque lá no portão tem uma campainha com meu nome, qualquer pessoa que atender e for pra Vitor, e a pessoa fala qualquer outra coisa, além de a campainha dele é aquela ali, eu vou ter que quebrar os dentes de alguém. Tô mandando isso pro dono da casa. Tem três semanas que eu tô nessa casa aqui, eu nunca passei tanta raiva. Até o dia que eu pôr meu pé pra fora daqui, tem a campainha lá com meu nome. Qualquer pessoa, ou que algum desgraçado atendeu o correio lá e disse que eu mudei. Algum maldito, algum verme desgraçado atendeu o correio e disse que eu mudei. Eu só tô tentando, tô mostrando isso pra vocês no YouTube aqui. Eu só tô tentando sair desse lugar aqui sem ter que mandar mais ninguém pro hospital. Faz tempo que eu não respondo um processo. E eu não gosto de brigar de boca, não. Eu detesto bater boca com gente. Eu não bato boca com gente. Se eu precisar de estressar, eu não digo uma única palavra. Que porra, velho. A gente vai pra comprar uma tinta, alguma desgraça, atende o correio e fala que eu mudei daqui. Ah, eu aqui, ó. Eu vou lá mostrar pra vocês o portão. Tem uma campainha com meu nome lá na porra do portão. Ah, não, velho. Gente, é uma praga, senhor. Vocês estão vendo e por que eu odeio gente? É por causa disso. Gente não presta, senhor. Vou lá mostrar pra vocês o portão lá. Eu só sei de uma coisa. Qualquer pessoa que atender esse portão ali no meu nome vai tomar muito soco na cara. Eu tô mandando esse negócio pra você, viu? Eu sei nem seu nome. Eustáquio. Olha aqui, ó. Tem uma campainha aqui com meu nome. Tem uma campainha com meu nome e uma placa aqui. Tem recados aqui pro correio. Eu vou sair daqui depois de terminar de pintar. Qualquer pessoa que atender correio em meu nome aqui vai tomar uma sessão de uns 15 socos na cara. Estejam todos avisados.